Música Retornamos com o programa TV Inovadora E antes de iniciar nossa entrevista com o Guilherme da Trainer Eu quero anunciar a vocês vagas de emprego Através do e-mail recrutamento arroba dlrconsultoria.com.br É possível enviar o seu currículo com foto Aos cuidados de Gerson Existem inúmeras vagas de emprego Também pode entregar o seu currículo com foto Lá na Galeria Antares Que fica ali em frente a Pernambucanas Na sala número 12 Ali fica a DLR E também é possível ser contactada pelo telefone 3529-4310 Vagas de estágio Na ACICAM, no Shopping Cidade No último piso Temos o PROE No PROE existem várias vagas para estágio Você que faz um curso qualquer Seja profissionalizante, ensino médio Ou superior Existem estágios que podem ser conseguidos através do PROE Basta ir lá e falar com a Paula Ou ligar no telefone 3518-8000 Iniciamos então agora a nossa entrevista Com o Guilherme Closter, da Academia Trainer Boa tarde, Guilherme Boa tarde É um prazer estar aqui Conversando com vocês E quem já se conhece Há um pouco de tempo O Guilherme a gente fez Curso de informática Hoje a gente tem essa formação superior de informática O primeiro cursinho de informática Com o Icundos, WordStar, Windows 3.11 Foi junto com o Guilherme Na época a gente chamava ele de Guinho O professor era o Leone Que agora está em Curitiba E a gente teve esse contato Eram duas pessoas por máquina E só tinha um monitor colorido No laboratório do Senac Então foi um pouquinho de tempo já Graças a Deus a gente não envelheceu Ainda está com 20 anos A gente só passou para os outros A gente continuou ali A gente manteve O Guilherme já teve uma história bacana Hoje a gente tem a trailer Que fica na rua Guarapuava Em frente Uma quadra para baixo do Salão do Povo Do Poço Guarujá Em frente ao Instituto do RIM Do RIM, né A academia é extremamente grande Com vários recursos de aulas Com amplo Uma ampla área de equipamentos Uma academia de bastante destaque Mas ele também teve um começo por baixo Começou Como foi o seu começo? Conte para nós, Guilherme A gente tinha 13 anos Meu pai resolveu abrir uma padaria Uma panificadora Daí colocou eu e meu irmão Para trabalhar na panificadora Eu trabalhava durante o dia E meu irmão trabalhava durante a noite Daí logo após Fui trabalhar numa memoria De carregar pedra Aguertei lá um mês e meio Dois meses Não aguertei Mas tive que largar Carregar pedra de mármore Não deve ser fácil Para quem já ajudou um amigo Fazer mudança E erguei uma filha de mármore A pedra de mármore Ela vem grossa Ela vem bruta Rapaz, Deus, não deixa para lá Daí depois Logo depois Fui trabalhar na Secretaria de Saúde Estagiária Daí logo depois disso Já comecei No ramo de academia Só que eu ganhava Para trabalhar Tipo 5, 6 horas por dia Eu ganhava 80 reais por mês Para começar a trabalhar Em que época isso? Isso foi em 2001 2001 2001 Foi meu primeiro emprego Em academia Não dava um salário mínimo Não dava 80 reais É Não dava Em 98 eu ganhava 70% Do salário mínimo Como aprendiz na Poamo Não dava 100 reais Mas era Acho que o salário mínimo Estava 100 e pouquinho Não lembro Eu sei que ganhava Era bem baixo É Vê se era uns 300 O salário mínimo na época Era por aí Por aí E aí Foi fazer faculdade Foi fazer faculdade Daí Na verdade Quando eu não fui para essa academia Eu já estava no primeiro ano da faculdade Eu reconheci o rapaz Que era dono na academia Daí Enquanto eu estou mais para me ajudar Do que outra coisa Aí logo depois Eu comecei a dar aula Que ele se machucou De substituir ele Qual academia? Na Gora Na Gora Na Gora Daí logo depois A outra academia Ele me viu Daí eu estava a aula já no clube 10 Daí foi indo Uma coisa foi levando na outra Nessa época A gente se encontrou de novo Né Gera A gente ia fazer faculdade de informática E o Moarama E o Guilherme fazia educação física Né Estava em 2002 2002 2002 2002 Eu morava Acho que o Moarama A gente devia de vez em quando Que eu voltar de carona no ônibus Eu ia todo dia Eu ia todo dia Todo dia Que vida É Nossa Pessoal É pertinho É o Moarama Ou seja o Maringá Ou seja o 100km Mas você pegar o ônibus Chegar aqui uma hora da manhã E para quem trabalha Outro dia cedo Olha O corpo da gente Baqueia Não é pela força Mas só pelo fato de viajar Chegou no final do meu curso Eu não vou mandar mais olhar para o ônibus Chegava para ver o ônibus Já me dava de vergar Me dava ânsia de vômito na hora Eu não aguento mais Não quero mais essa vida para mim Eu tinha que aguentar Quatro anos Quatro anos E como é que foi montar a academia Assim no início Como é que achou Você achou que o terreno Hoje você paga aluguel Ou é que o terreno próprio Não Eu pago aluguel Ali do Fernando Bedim Que é um parceiro meu Que me ajuda bastante Na verdade desde o começo A gente teve uma afinidade Bem grande E para montar a academia Parece muito simples Parece muito fácil Não vou mandar Porque eu vou montar a minha academia Um monte de gente falou Ah porque é fácil Que é só for usar aparelho ali Monta sala de ginástica É um tanto quanto complicado E assim Como você vai lidar com muitas pessoas De vários tipos de pessoas Então você tem que primeiro de tudo Conhecer muito bem da área Ter trabalhado muito tempo na área Para você já entrar sabendo O que você quer atingir E fora Isso é como qualquer outra empresa Você tem que saber Qual que é o teu público-alvo E o investimento E o investimento Que é gigantesco Eu olho na tua academia Tem quantas esteiras lá Tem umas 8? 8 8 esteiras Cada esteira Até hoje custa 4 7 mil cada uma 7 mil cada uma 8, 7 vezes 8, 56 já Só esteira Só esteira As bicicletas de RPM Cada bairro custa em torno de 2 mil Tem 32 32 Bicicletinha de... E é uma bicicleta que não sai nem do lugar Né rapaz cara desse jeito Né Oxi Agora fala como é que você tem um ferrinho ali Só um negócio assim Dois contos Dá para comprar uma bicicleta razoável Pra andar Isso aí pedalando pra rua fora Né E profissional Como é que foi a contratação de gente Porque você já montou Já começou grande né Já comecei grande Depois de dois anos Eu ampliei mais um pouco Mas no começo Ela era um pouquinho menor Mas já era a maior de Campo Monal Quando eu abri ela já era a maior E eu em vez de pegar profissionais prontos Eu resolvi achar pessoas que queriam trabalhar na área Que não tinham atuado ainda E mandar para treinamento Desde o começo eu optei por treinar pessoas Para ir para a academia Treinar novos profissionais E eu vejo de manhã Às vezes eu vou seis e meia da manhã Fazer academia Que é o tempo que sobra Agora no frio eu estou fora Mas é um tempo bacana Porque você acorda Vai na academia dormindo Você vai no motor automático Chega lá e vai fazendo exercício Daqui a pouco você vê se acordou E eu vejo de manhã Rapaziada naquele RPM Rapaz Animado hein Que pedale E o pessoal respondendo junto Animado né E musiquinha Agora é subida E força né Tem que ser né Na verdade o professor ele dita Ele não dita assim Ele dita uma subida Ele dita um percurso que a gente está seguindo E não é como se o professor fosse o líder O professor fosse mais um dos alunos A gente está pedalando junto A gente está treinando junto A gente não está tipo Ah somos o melhor Não a gente está Todo mundo junto Todo mundo igual Todo mundo para o mesmo caminho Como se fosse uma equipe Se um parar todo mundo perde A mesma coisa E vai no jogo Vai junto Mas dá para dar um miguezinho Diminuir a força da bicicleta Ah sempre dá né Mas eu falo que aquele banquinho Que tem ali rapaz Aquilo ali E o cara ia ali para dar migué E o cara tem que ser corajoso Porque o que dói o bumbum Não é fácil Mas o resultado da aula É muito bom Quem faz Diz que é a melhor coisa do mundo Para manter o peso E manter principalmente A forma aeróbica Tem muito Rapaz O homem que faz Para poder jogar futebol Para ter um preparo físico Ela dá um preparo físico Muito bom né Sempre deu Tipo Foi comprovado que ciclista É um dos homens mais preparados Do esporte É um ciclista Com parado O ciclista sempre está na frente De todo mundo De corredor De levantador de peso De jogador de futebol Até da natação Até da natação Ah que é isso O preparo físico do ciclismo É um Porque por exemplo Tem que o maior ciclismo São 15 dias Ele pedala 200 km por dia Não tem como Pegar um cara desse E falar que é Mal preparado É Super preparado Estou falando A nível internacional Sim sim É verdade Desde quando você está com a treina? Desde 2008 2008 Então foram 4 anos 4 anos E o que você sentiu Nesses 4 anos? Teve algum momento Que você pensou em desistir? Você achou assim Poxa coisa até? No primeiro dia Antes da inauguração Que aconteceu Sempre se contrata O pessoal para fazer Parte de pintura Parte de reforma O rapaz não foi pintar A academia Falar pintar o chão Então uma hora antes De inaugurar a academia Eu estava terminando De pintar o chão Na academia Eu sentei sozinho Pensei Meu Deus Não vim ninguém Para a academia E se não responder O que eu estou esperando Eu já tinha Comprado equipamento Já tinha Já tinha dívidas Como eu não tinha Um recurso De dinheiro total Para pagar a academia O que eu fiz? Eu montei ela Na esperança Dela se pagar Dela ir se pagando Então eu fiz um planejamento De quantos alunos Eu deveria ter No primeiro mês E assim foi Então eu planejei tudo Eu falei Tem que ter 100 alunos No final do primeiro mês Tem que ter tanto Para eu poder pagar As dívidas da academia Então eu já tinha aluguel Que já estava correndo Então eu já abri Tendo que Esperando entrar os alunos Senão eu já estava perdido Já no quinto mês Dormiu tranquilo? Não dormi nada Na verdade Na verdade No meu primeiro ano Na academia Eu dormi muito pouco Ah cabeça Eu só trabalhava Só dando aula Então quando você só dá aula Você vai lá E dá aula Vai para casa Pensa que você vai dar aula É uma coisa Totalmente diferente Você ser A pessoa por trás de tudo Você tem que ver tudo Tem que organizar tudo Se tiver alguma coisinha errada É você que tem que saber Então É uma outra coisa Eu não conseguia Por muito tempo Eu não conseguia separar Chegar em casa E não Vou descansar agora Eu não conseguia Chegar na noite Com a peça no tanto Eu não conseguia dormir Eu ia dormir 2, 3 horas da manhã Passei muito tempo Até conseguir separar isso Demorou E já de cara Você já tinha funcionário Já Abri com 7 funcionários 7 funcionários É porque a academia Ela é um período muito longo Então ela abre 6 horas da manhã E fecha 10 horas da noite Então eu não ia dar conta Sozinho nunca E como tem a parte de musculação Eu tenho aula de ginástica E aula de RPM Então são 3 salas E assim Pela lei Que é o certo Tem que ter um professor em cada sala Isso é lógico É obrigatório Então no mínimo A gente tem que ter tipo 4, 5 professores Para poder se ir revezando Hoje a gente tem um grupo até menos Mais fechado A gente conseguir reduzir Mais o pessoal que trabalha bem Não precisa ficar assim Ah, só aguentar uma aula de ginástica Outra só dá duas aulas Então o pessoal dá bastante aula Que aguenta E faz tempo que estão nisso É Eu vejo que estão De fato E só animados O pessoal lá Tem uma pegada forte Tem que ser Igual você falou Você vai 6 e meia da manhã Mas já sei de uma pessoa lá Morrendo Não Chega folgadão Tem que estar O Brunão faz umas piadas Com a gente também lá E já anima E já abraça todo mundo O Bruno faz mais tempo Que está comigo É O Bruno faz tempo O Bruno já é tipo Começou Ele era Estagiário Ganhava um real Era aula É Quando eu tenho o Bruno O Bruno chegou Ah, bicho Não dá Porque eu não pago Nem combustível Da minha moto Para vir Daí que ele foi Para o treinamento da RPM Logo em seguida Abriu o Vale Então ele conseguiu Abraçar bem É Ele foi um dos que Viu para frente Que a coisa ia abrir E investiu Esses dias eu brinquei com ele Que está começando a nascer cabelo nele Que está até uns piozinhos assim Brotando Eu falei assim Não pai, está caindo Não Fica animado Você recupera Pensa ao contrário Você está caindo Só que está nascendo É joia Vamos sair agora Para um breve intervalo Com apoio cultural Na sequência A gente volta Conversando mais Sobre o negócio De academia E mostrando aí Algumas fotos Da estrutura do Guilherme Tchau 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 Tchau